Fala aí Aventureiros, eu sou Diego Wattestrad, do Serginal Santa Catarina, do Acampa SC. Passei hoje aqui em Pomerode, no Moro do Bichlitz. Confira aí o vídeo galera, se inscreva no canal aqui, deixa o like no vídeo e boa aventura pra nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, isso é certo. Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, esse foi nosso passeio aqui no Moro 2000, aqui em Pomerode. E não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e até a próxima aventura. E aí E aí E aí E aí